E aí pessoal, e bom na área? Hoje eu tô aqui num lugar um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a me ver E eu vim fazer uma coisa um pouco diferente do que vocês estão acostumados também a ver lá na nossa página Hoje a gente tá aqui pra falar de folha exótica E eu tô com as meninas do Dupnex Studio e elas vão se apresentar e vão falar um pouco da história delas E um pouco sobre essa modalidade Então, é com vocês, meninas Meu nome é Carol, sou escritora, sócio aqui no Dupnex E eu comecei o pole há 5 anos atrás Comecei fazendo, inclusive, outra modalidade Eu não comecei dançando e fazendo como esporte Só que aí, depois de um tempo, eu vim me mudar Até porque eu já fazia dança, a dança me atraía mais Aí eu comecei a fazer aula com o Alberto Siqueira, Gil Peixoto E aí, desde então, as coisas foram se desenrolando Comecei a dar aula, a gente me deu pra ir no estúdio Oi gente, meu nome é Roberta, eu tenho 21 anos e eu comecei a dar aula com a minha história É parecida Então, na verdade, ela começou um pouquinho antes Aí, quando ela começou a disponer muito e tal Aí, mas eu assisti uma aula dela e eu gostei Porque a gente falou que não tava fazendo nada no momento de atividade física Mas eu sempre dansei, a gente sempre... A gente fez várias coisas quando eu era muito mais madrinhas E eu gostei da parada e eu gostei também Então, meu nome é Fernanda É... Quando eu viajei pra ir no show em Petrópolis e tal E aí, na época, eu nem sabia que eu era polidense E ela era amiga de uma das minhas melhores amigas Chegou a professora de yoga Aí, eu lembro que ele me apresentou e falou lá Ela vai no meu estúdio e pode me ensinar no livro Aí eu falei, polidense? Nossa, a menina dá aula disso? E eu sabia o que era, nem sabia que existia Faz uns 6 anos, 6, 5 anos Aí... Aí, ela abriu e falou, ah, vou lá fazer uma aula agora Nunca mais! E eu vim sem barriga Mas as primeiras aulas, eu lembro, a gente foi assim, sentadinha Ela me ensinando a bater cabeça Nunca mais! Aí, foi isso Ah, tá Eu nunca tinha feito dança antes Sempre, só fiz academia Uma lei e tal Virei a escritora também Fazer aprenda na guia Fui capacitada por ela Tinha uma agita completamente diferente É Fiz faculdade Pode, mestrado Larguei tudo E hoje em dia, eu faço educação física E... Sou professora de cósmica E... ... Ah! 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 A Belanda chorou não! A Belanda chorou não! A Belanda chorou não! Ah! Muito! É disso aqui Ah! Ah! É... Meu nome é Celina Eu comecei também em 2013 Perto das meninas Acho que foi em 2013 34 anos Eu também não comecei com a dança Comecei no fóreo esporte Fiz durante um tempo Fiquei 6 meses afastada do fóreo E foi por 2 anos 6 meses da minha vida Ah! Aí depois eu retornei Quando eu voltei Eu já conheci o fóreo esporte Eu não sei o que foi Quando eu conheci as meninas Quando elas estavam trabalhando em outro lugar E mais E cara Foi pra mim Quando eu tiver que assim É... Sabe? Quais são as particularidades Então A gente tem que dizer Primeiro É que por incrível que pareça Aqui não tem aula de esporte Mas é que a gente trabalha a dança como um todo E desde o início A gente Quando começou com Júlio Foi a dança que a gente viu O exótico Ele é um estilo Dentro do pole É um estilo muito novo Tanto é que tipo Exótico Não é a mesma coisa que o pole sexy Não necessariamente E a gente consabe por isso E é Até a gente Veio do nosso dia dia confunde muito Porque ele é um estilo de construção Isso é uma diferença muito sentido Diferença em movimentação Assim Os dois usam salto Mas Acho que não necessariamente Também Então O sexy não necessariamente O exótico O exótico Sim A movimentação é a marca Tanto que se você olhar os vídeos Alga Koda Dara Timotova Eva Bembo Você vai ver que tem uma movimentação muito específica Mas que mesmo Entre elas Isso muda O estilo é muito diferente Por exemplo Alga Koda é super agressiva Ela faz umas coisas que parecem com Street dance Com hip hop Já Ela tá vendo Já uma coisa mais alongada Mais meio fora Né É Usa muito a movimentação Ao redor da barra Ah Tipo assim Usa Pensa muito usar esse espaço Né Sim Muito fora Muito chão Também Com essa profissão Também Vocês acham que é um estilo que tá vindo mais de fora pro Brasil? Ou como tá o mercado do Brasil hoje em dia nesse sentido? Eu acho que no Brasil é bem novo Bem novo Bem novo Sim É A gente tem alguns nomes né Do pessoal que tá começando a explorar Tem a Karina Dias de São Paulo E de algum ponto A Karina Dias de São Paulo 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 E falando né De como seria uma aula de exótica Que foi o workshop que na época nós duas fizemos Foi tenso Muito puxado É um aquecimento de meia hora e quarenta minutos Assim Pauleira Eu acho que provavelmente por ela ser russa né O clima lá ser muito diferente Mas também por exigir um esforço físico bizarro Porque é uma dança muito muito intensa As marcações são muito certinhas né Exigem muito do corpo Então assim A gente fez o workshop Era um workshop pra iniciantes Achei que eu não fosse aguentar sair de lá E eu falei Não sei E uma característica importante Era a coisa do ritmo né As marcações Fazer as vezes batidas de sal Sempre tudo batido junto com a música Certinho né A gente foi playing chau Vai É Tem um anotão que gosta disso? A categoria exótica, a gente pode ver esse show e tal, mas eu não conheço muito. É um específico de exótica? Pode ser que lá na Rússia. É, mas tem por exemplo o polio de exótica, agora tem a categoria classica. Que é o próximo. É, é o polio, é parte do polio sexo, mas também é um exótico. É aquele, é o polio com salto, salto obrigatório, a pessoa precisa tirar pelo menos uma peça de roupa. Os homens também fazem exótica, eu vejo muita foto na internet, não só daqui do Brasil, mas muito lá de fora também. Como que é? Então, aqui dentro a gente tem uma pessoa que dança porra quando é que é o Júlio, né? O Júlio, eu já vi ele dançando exótico, o show, a movimentação, mas tem o Renato Siqueira, que também é lá de São Paulo e dança super bem, também maravilhoso. Mas assim, geral, é um mercado assim, é um nicho, acho que majoritariamente feminino. Do exótico. Até porque eu moro, né? Na sua maioria assim. Com certeza tem ela. Mas com certeza tem, ela vai dançando. Dentro do polio sexo tem vários, milhares, né? E o coração, como é que tá? Pra competir. A gente vai competir no campeonato, é esse final de semana lá em São Paulo. E ela é... É a minha vez que eu... Não, não, não. É a minha vez que eu... É a minha vez que eu... Eu fui pro polio com a mão, não tá fácil. Mas assim... Nesse ano, a Més vai tá me assistindo, a Michele Chico vai tá me assistindo, né? Todas as pessoas que eu amo vão tá me assistindo. É outro nível. É. Mas falando um pouco mais você no sol agora, não necessariamente do exótico. É... O que que vocês acham que mais traz os meninos pra eu vim treinar aqui com vocês, né? Com essa questão da descoberta, na questão do ambiente. O que que vocês acham que as pessoas vêm e por que que elas ficam? Dentro do polio, né? Elas descobrem muito. É, na realidade eu acho que elas não vêm tá dentro disso. Elas descobrem muito. Elas não têm noção da capacidade que elas mesmas têm. Elas vão descobrindo. Isso foi uma vez que aconteceu muito forte com ele. De verdade. Elas vão descobrindo sem querer. E quando eu vejo, eu falo... Vai acontecer uma dificuldade com verdade. Sabe? E tem que eu... É aquilo que você sempre fala. Tipo, às vezes ganhar, não perguntar pra mim, pra namorada e tal. E aí, quando elas verem, né? Daí elas têm noção pra elas. É. Que é uma brisa? Vamos lá. É isso. Calma, calma, calma. Gente, eu vou fazer um... É um cháro e eu amo pungindo. Estou dando sempre o peso disso. Ela é bem leve. Ela é bem leve. Gente, olha o tamanho desse salto! Como assim? É um salto programado pra isso mesmo, né? Eu acho que ele é pensado pra dança. Ele é muito leve. Esse é o jeans. Esse é o jeans. Esse aqui também, ele é vinte. Tem que sentir um ótimo salto. Gente, a gente tem que ver. Ai, que lindo! Esse aqui é de dezessete. É o que a gente recomenda pras alunas quando começam. Ou começar com salto quinze ou começar com salto dezessete. Porque isso aqui exige muito controle, muita força no braço, né? Porque você vai... Você fazendo os movimentos, você não pode colocar o peso no salto. O peso tá sempre lá em cima do braço. Sempre fala isso pra elas. Por isso que as meninas do exótico são tão fluídas, né? Elas conseguem fazer as coisas com tanta força e parecer que não tão fazendo esforço. Eu sempre brinco que o salto é uma partida de ponta. É, sim. É, a gente recomenda a menina começar e, tipo, já comprar um salto. É, assim, tem que ter um tempo de prática. Tem tempo de prática. Acho que tem. E outra coisa. Isso tudo vem mais fora? Ou tem máquina de prazeres para você, por exemplo, também? Não, acho que é importante. É importante. É importante. Sempre. É importante. É importante. E quanto que é alto? É, a maioria vai pegar o meu. Pelo menos uns 300 anos. Mais um milho. Um milho. De 300, 500. Entre 300 e 500, né? É, sim. Também bora. Bora das boas são mais caras. São caríssimos. O salto também... Os mais baixos são muito mais altos. Os mais altos são. Coisas do Outro Cri�to Το Oiers A gente Ahh Ah, pessoal... É realmente quando brinca com um salto de casa, né? Até que você enxergam a ventagem. Eu ez cmz. Isso aqui é ventaço. Até da pra fazer com outros saldos. mas o ponto dela é muito leve e tem que ser preso e essa pontinha aqui para escorregar tem toda uma tela porque tem as partes certas de você bater quando você faz leixão não é qualquer pedaço do sapato tem que ser aqui mas uma coisa que eu também ia fazer ideia tem as partes certas dela você tem que aprender a caminhar para fazer aula de estileto se não aprende a caminhar com a risa também se você andar reto sem abato perde o equilíbrio você tem que estar sempre cruzando bem as pernas tem toda uma técnica você já caiu muito feio por causa disso? eu já do que sei a gente vai até adaptar não, você caiu nenhuma eu já tenho já bate na minha cabeça você caiu isso aqui caiu com toda vontade foi uma vez que eu estava dançando aí eu fui batir na cabeça aí eu fiquei com todos os meus eu fui batir na cabeça 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 eu gosto muito eu acho que a dança o modo como você se expressa isso muda muito a relação que você tem com seu próprio corpo e com as pessoas com as pessoas que combinem com você então assim no final das contas eu sempre digo para as minhas alunas que o mais importante não é a técnica a técnica é super importante para ficar bonito para ficar limpo, para ficar no tempo só que o mais importante é a expressão é a paixão que elas mostram a paixão com que elas estão perto elas se divertirem sim e pode ser de salto, sem salto a gente aqui por exemplo que ela falou a gente não dá um dia exótico a gente faz muita coreografia mais Maria faz uma coreografia mais sensual aí tem semana tem uma coreografia contemporânea aí tem semana funk gangster rock vai dar naive vai me da pequena порção daí não Faço um negócio tanto sofrido e tal Aí, por semana que eu tô assim, nossa, eu tô me sentindo do mundo Aí eu não vou falar Vai, então A gente não virei a sofrida Virei a sofrida Aí não, vai fazendo uma coisa mais sexy, sexual Aí eu faço, entendeu? É cada um explorar o que gosta mais E diversificar E olha, eu te falava, o Salto 20, ele exige um estudo E uma prática O próprio exótico, eu tenho que estudar muito Eu tô estudando muito e mesmo assim Tem muita, muita proibida na vida Porque é muito difícil Vou fazer um tutorial aqui De como colocar uma pizza no pé Vamos lá As meninas falaram que tem que colocar essa paga E depois levantar, não é isso? Sim, sim, quando tem pouca prática é melhor Deixa eu deixar ela bem Bem presa no pé Bem presa no pé Esse aí é o seu material também Agora você agacha Ai meu Deus Isso Aí A mão Isso É muito alto É muito alto Parece que a gente passou um vídeo que eu acertado Maravilha 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 Medo de andar? Mas vai acostumar um pouquinho mais E é isso gente É tipo Parece que a gente foi uma pessoa que desfio mesmo Fazer um tutorial aí Vai ter que fazer uma foto com a gente Antes do caso É muito fácil Bota uma blusa pra dar um pouquinho na minha direita Calma, calma Olha só, tá engraçado Meu negócio tá com o cabelo A gente tem um pé que sai do chão Entendeu? E o que acontece? Se você reparar no vídeo que as crianças dançam Elas estão sempre Na pontinha Na pontinha da pleaser E pra fazer isso aqui ó Bem na pontinha Tá vendo? Não vai chutar Olha a diferença Tá vendo a diferença? Você vai muito mais Muito diferente Pra fazer a transição Fazer o movimento também Sempre na pontinha É por isso que tem que fazer com o braço Entendeu? A gente faz Cuidada Faz só um Joga na pontinha Isso, ó E aí Viu? Tá Tá bom Quando você sair do compasso Você pode levar uma leve Fez de celular Vem cá 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 Como é que é? Vamos lá Adipisou! Leva o lado pra trás Agora cheio, ó Fica na frente, deixando a esquerda Leva a visão pra um pouquinho atrás Festa de feita dessas Olha a naranja de galeriana Fala! Tô com medo! Juntos, tô com medo E vai voltar assim, não tá acusando, ó Cursando Como é que é? É assim. Parecia de... Se você colocar o braço ao lado, a gente tá vendo que não é mais. Parece fácil, mas não é? Ah, Julia, você não tá acostumada na salto. Eu tô acostumada na salto, tá? Só que isso aqui é outro tipo de salto. Agora é isso mesmo. Obrigada, viu? Galera, só isso. A gente vai brincar um pouquinho aqui agora, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!